Alô pessoal que se liga no canal Alta Cidade TV, tudo bem? Nós estamos aqui no Campus UEG e na noite desta segunda-feira teve início a Semana Cultural Campus Fest 2015. Nós estamos aqui com a professora Yara, programação e o objetivo desse evento aqui na UEG. Bom, nós estamos com atividade, com essa programação que começou hoje pela manhã. Nós oferecemos vídeo para as crianças, vieram alunos do Colégio de Aplicação, que vieram de manhã no período vespertino. Amanhã também temos vídeo, sala de cinema para alunos do Colégio de Aplicação e também oficinas que serão oferecidas durante toda a semana. Hoje nós iniciamos agora a noite a abertura oficial com a programação. Está acontecendo agora os jogos entre cursos, entre os cursos, que são quatro equipes que vão jogar até quinta-feira, que é a final. E sexta-feira nós teremos a programação, que é a Campus Fest, que é a festa, onde vai encerrar a semana, a festa cultural, que a gente espera aí a participação de toda a comunidade, assim como a comunidade acadêmica, mas também toda a comunidade poraense poder vir participar conosco. Lembrando que é uma festa cultural, onde nós estamos também com apresentações não só da UEG, do Campus Iporá, mas também em parceria com outras instituições, o Seconge, tem o Colégio de Aplicação, com atividades. A Escola Dona Ritinha também fará alguma apresentação aqui conosco. Lembrando das oficinas, que elas são abertas a toda a comunidade, que nós temos amanhã a oficina do xadrez. Quem tiver interesse pode vir fazer a inscrição, a gente faz a inscrição na hora, não tem custo. Na quarta-feira nós teremos a oficina de fotografia, no período da tarde e no período da noite. Somente a oficina de fotografia, que terá um custo, que é ou açúcar, que é um pacote de açúcar, ou um pacote de feijão. Porque a escolha do alimento, que nós vamos fazer uma doação para a entidade. A entidade selecionada foi o Ceara de Luz. Então nós selecionamos dois tipos de alimento, o feijão e o arroz, que seria para a inscrição da fotografia. Então durante toda a semana, nós temos período das 21 às 22h30, nós teremos salas de cinema também, para a comunidade e para os nossos acadêmicos. Tem toda uma programação bem diversificada. No site da unidade do campus está a programação, vocês podem acessar e verificar os horários, quando eles vão acontecer. Quanto aos jogos, além do futsal, que está sendo disputado, tem outras modalidades também inseridas para os acadêmicos? Para os acadêmicos tem o futsal, o campeonato de just dance, para quem gosta de dança, e o campeonato de videogame. Então esses são os campeonatos que serão oferecidos, e oficina de xadrez, nós não conseguimos o campeonato de xadrez. E tem outras atividades, oficina de teatro, oficina de dança e oficina de musicalidade em Libras, que vai acontecer na terça e na quinta-feira. As programações, as atividades, elas sempre vão acontecer das 21h às 22h30, que é o período em que estão acontecendo os jogos. Para aqueles que não gostam, não vão jogar e que não gostam de assistir, tem outra programação para que eles possam estar conosco, e também a comunidade vir, prestigiar, assistir e participar. Falar em participação da comunidade, nós estamos aqui com a professora Paula, vamos falar com ela agora também. Como está no cartaz, é uma semana que vai envolver, como a professora Eara disse, está envolvendo várias atividades. E uma das atividades que a gente tem chamado a atenção da comunidade é participar da produção do material didático, pedagógico, elaborado pelos nossos alunos e orientado pelos professores. Então, na quarta e na quinta-feira, essa nossa programação vai contar com a mostra de licenciatura, onde os cursos de história, geografia, biologia, matemática e letras vão apresentar o seu produto pedagógico, feito durante o seu período de formação. Então, é aberto o público, e primeiro, especial, que vai participar dessa palestra, nós organizamos com as escolas do ensino médio, mas é também aberto a todo o público e toda a comunidade. Então, nós faremos um trabalho de trazer as escolas para cá, para participar desse evento. Durante a quarta-feira, período matutino, vesperstino e noturno, e na quinta-feira, período matutino. E no restante do período, vai ser aberto para toda e qualquer pessoa que queira participar, que queira conhecer o que os nossos cursos de licenciatura, de formação de professores, então, têm feito para a nossa comunidade. Então, a gente chama, pelo currículo da universidade, que é uma proposta de mostrar a prática como componente curricular. Então, é a oportunidade dos nossos alunos, que estão formando para professores, mostrar para a sociedade e para os alunos que podem, que com certeza entrarão na universidade, o que está por vir, o que nós temos para produzir, como que a gente pode aliar conhecimento pedagógico, conhecimento científico com conhecimento do dia a dia. Então, vai ser uma atividade bacana, é a primeira vez que a gente consegue congregar os cinco cursos para a visitação das escolas públicas, né, e abrir também para a comunidade essa nossa produção, né, porque o que a gente produz aqui é para a comunidade, são para as escolas, enfim, é para o povo mesmo, que o EG é nosso e é que a gente tem que divulgar. Professora, e no encerramento, tem essas competições, tem as premiações, tem algo especial aí para o encerramento desse evento? Então, é uma semana pensada para a gente agregar as nossas produções culturais, nossas produções intelectuais também. Então, nesse evento, nós vamos ter a apresentação de quadrilha, que é nossa, né, Iara, organizada pelos alunos do campus. Então, nós teremos apresentação teatral, também do curso de letras, nós teremos o circo, a apresentação do circo, que é uma proposta do curso de matemática do programa PIBID, né, e teremos outras atividades estandes dos cursos para a gente poder divulgar o material do que os cursos vêm produzindo, né, nos cursos de licenciatura, e dança, moda de viola, né, que será aberto ao público, para aqueles que queiram participar, e a gente está convidando a comunidade toda de Iporá e região. Nessa comunidade, a entrada, a gente, é o único período que a gente vai cobrar dois reais apenas para a participação, para a gente poder cobrir os cursos, os cursos dos nossos artistas, que são externos, né, para valorizar um pouco do seu trabalho. Mas é isso, né, um dia que fecha a semana de muitos eventos, e que foi pensado com muito carinho, com muito planejamento, e dentro das nossas possibilidades, para abrir as portas da OEG para a comunidade de Iporá. Professora, nós agradecemos pelas informações aqui sobre essa semana cultural da OEG. Nós é que agradecemos, né, e eu quero agradecer também ao nosso diretor, Valdir Especian, que não pôde estar aqui, e em especial ao professor Iara, que é a nossa coordenadora de extensão também, que realizou um trabalho, assim, efetivo de mobilização dos professores, e dos alunos, especialmente, para que essa semana se tornasse realidade. Professora Iara, obrigado por trazer essas informações aqui, e fica aí, mais uma vez, o reforço desse convite. Nós é que agradecemos também o auxílio à divulgação, e realmente queremos convidar toda a comunidade que venha conhecer a OEG, que venha participar conosco dessa festa que está sendo preparada.